Oi gente, bom dia. Bom dia. Enfim, hoje é 9 de dezembro e eu vou viajar para Barreirinhas. Eu sou do curso técnico de meio ambiente, terminei o ensino médio ontem, graças a Deus. Foi o último dia de aula e agora a gente vai para uma visita técnica, essa viagem, com os alunos da minha sala e alguns professores. E eu quero gravar tudo para vocês, acho que vai ser bem legal, vai ter muita coisa para mostrar, então é isso, espero que vocês gostem. Tchau. 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 Eu não sei que horas vai chegar, talvez a gente chegue meio-dia, mas... Gente, esse vídeo é uma denúncia, eu comprei uma coxinha e um capo, deu 12 reais. Isso é um absurdo, esse restaurante de rico, pobre nessa viagem. Depressão, pós-jogo. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Tem que torcer pro menino Cristo. Hoje, torcer pra racista, põe de filho de uma mãe. FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiii Man, eu dei um dateria Picasso, a mais animado C'est que eu quero, pra animado Verdade É que a senhora quer uma casa aqui Caraca Olha, tem um rio do lado! Nossa, é uma cidade! É uma cidade! Ai, 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 ai! Virou! Está animado, rapaz! Está animado, rapaz! Está gravando o que, Thaís? Por que será? Não, não! Bimbo! Olha que eu comecei, eu nem continuo mais! Vamos ver se a caminhonete é Sigma! Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! 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 Música 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 Olá gente, agora são quase 6 horas e foi um dia muito corrido, a gente andou muito e eu pensei que eu ia morrer porque eu tava muito cansada, sério, por isso eu não gravei tanto, mas o que eu pude eu gravei pra vocês agora eu vou ficar aqui descansando e daqui, eu não sei que hora a gente vai, mas a gente vai jantar e eu tô querendo ir no Subway é a expectativa, né, ir no Subway, mas se não der, não vamos passar fome, em nome de Jesus Oi gente, hoje é o meu último dia aqui, minha mãe veio pra cá, então eu não vou ficar mais com o grupo da escola hoje eu vou como turista e não como pesquisadora, porque foi muito cansativa, a gente andou muito a gente foi indo em lugares que eram restritos só pra quem tava lá com o intuito de estudar Fazendo um castelo Né Tomar o banho do dia dele Ficou simbora Cachorro inteligente, ó A banhar Foi engraçado, ele tomou fantasma Ele tomou fantasma Cachorro ék